Eu sou o David, sou Red Bartender, Prata Premium Mixer e da Jungle Gin. E hoje eu trouxe três drinks para vocês. A gente vai fazer três drinks diferentes. Um um pouco mais refrescante, um pouco mais doce, um pouco mais azedinho. Vamos fazendo com a gente. O primeiro que eu vou fazer é o Red Collings. O Red Collings a gente faz batido na coqueteleira. Deixa eu pegar o gelo que está escondido aqui também. Coloco 50 ml de gin. Se aí em casa você não tiver esse dosador bonito igual a gente usa aqui, que me trouxeram, dá para usar aqueles copinhos shot de cachaça, sabe? E aí a gente vai colocar um pouquinho de xarope de hibisco. Coloco 20 ml e 20 ml de xarope de açúcar. Xarope de açúcar você não vai encontrar no mercado para vender. Para ter xarope de açúcar você faz... Você ferve um litro de água e põe um quilo de açúcar nele depois de desligar o fogo. Mexe até ficar homogêneo assim, dessa corzinha. E aí você tem xarope de açúcar. 20 ml de suco de limão. Eu posso fechar a coqueteleira. E bate. Quando que é a hora de parar de bater? Você sabe que ficou bom. Quando o dedo dói, de tão gelado que está. Direto no copo. E a gente vai completar com o clube de soda da prata. E para decorar, um limãozinho na borda. Vamos fazer o segundo? O segundo é mais fácil. Porque a gente não precisa bater na coqueteleira. Fica bem mais simples de fazer. Direto na taça de gin. Aqui eu estou usando uma geleia de... Pimenta. Geleia de pimenta. Põe uma colherzinha de geleia de pimenta. E uma colherzinha de uma geleia mais doce. Que é a de damasco. O que é que eu uso é a de damasco. 50 ml de gênio. Uma colherzinha. Só ir mexendo até diluir a geleia. Gelo. E a gente vai usar a tônica tradicional da prata. Tenta colocar sempre... Você viu que eu deixei um gelo um pouquinho mais alto. Colocar sempre próximo do gelo. Que você vai perder menos carbonatação. Menos bolinhas, sabe? Mexe só um pouquinho. Porque esse diferente do outro. Não é tão legal ficar o degradê. E para finalizar. Um pouquinho de semente de maracujá em cima. O último também é bem facinho. Coloca primeiro o gelo. Aí eu coloquei um pouco de gelo. E vou mexer aqui. Só para gelar o copo. Gelou o copo. Aí eu vou pegar isso aqui. Que é o strainer. Para tirar a água que ficou do copo. Aí eu jogo a água fora. Aí eu vou colocar... 50 ml de uísque bourbon. 50 ml de vermute bianco. Mexidinha de leve. E aí eu finalizo com a tônica citrus da prata. Quando for mexer, sempre delicadamente para mexer. Para não quebrar muito as bolhas. E não perder muita gasificação. Finalizar com o raminho de hortelã. Quando você for pôr hortelã, vou ensinar um truque para vocês que a gente usa no bar. Pega a hortelã e dá uma batidinha. Porque aí ela acorda e sai mais aroma. Pode colocar na borda aqui. Obrigadão, gente. Até a próxima.